Então, para a gente entender a lógica da animação no Photopea, a primeira coisa é deixar tudo preparadinho, porque tem uma série de passos. Em arquivo, a gente cria um documento novo, eu sugiro Tela, Full HD, e aqui em DPI, se você não está usando o Chromebook, pode colocar 300 e apertar Enter, senão deixa ali em 72 mesmo. Criar. Jóia. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Background e tirar esse cadeado, e embaixo, criar uma camada nova. Essa camada aqui, cliquei duas vezes, vou chamar de Desenho. E é aqui que vai acontecer uma mágica muito fácil. A gente vem em Camada, Animação, Make Frames. Percebam o nome da camada Desenho, como vai mudar. Jóia. Tudo que tiver esse Underline A Desenho, ele vai considerar como uma camada para ser animada num formato GIF, a princípio, que já vai servir para a gente transformar em vídeo. Que nem o Stop Motion, Frames por segundo. Para não ter que fazer isso toda vez, vir em Camada, clicar em Make Frames, eu já vou, com o botão direito, clicar nessa camada criada de desenho e duplicar ela algumas vezes. Eu vou fazer 10 desenhos, só para começar, para testar. Mas percebam que uma animação costuma ter aí pelo menos 100, tá, gente? 10 camadas. Jóia. E a gente vai brincar agora bastante com esses olhinhos aqui e com a opacidade. Então, eu vou escolher um pincel. Legal, aqui eu gosto desse aqui, bem pequenininho. pequenininho e com um ângulo. Tipo assim. Muito pequenininho. Jóia. Muito pequenininho. Muito pequenininho. Tá bom. Jóia. Então, agora eu vou selecionar a camada desenho, tá? E eu vou fazer alguma coisa aqui. Vou fazer uma bola. Olha só. A gente vem em opacidade, na camada desenho, e diminui para qualquer coisa. E clica na camada de cima. E vai fazer o desenho. O próximo desenho. Isso aqui chama casca de cebola. O pessoal da Disney fazia isso. Depois eu falo e mostro para vocês como que vai ser a rotoscopia disso. Então, sempre abaixa a opacidade um pouquinho para não interferir. Clica na de cima e desenha na de cima. Nos olhinhos você pode ir deselecionando as anteriores, tá? Isso te atrapalha. Às vezes é um desenho bem complexo. Então, desenhei. Diminui a opacidade. Cliquei na de cima. Desenhei. Diminui a opacidade. Cliquei na de cima. Diminui a opacidade. Diminui a opacidade. Cliquei na de cima. Desenhei. Desenhei. Diminui a opacidade. Cliquei na de cima. Aquela vai começar a achatar porque ela vai bater no chão. Diminui a opacidade. Cliquei na de cima. E aqui ela vai ficar bem deformadona para poder voltar. Diminui a opacidade. Cliquei na de cima. Essa aqui não precisaria. Vou abrir só. Vou fazer um frame a mais. Certo. Vou deixar todos os olhinhos selecionados. Clico na primeira camada e na última. Com shift e segurado. E decido que a opacidade de todas elas é 100%. Joia. A única camada que não tem esse A. Com underline. É o background. Porque ele vai ficar o tempo inteiro. Posso inclusive pintar ele de outra cor. Aqui no baldezinho. Por exemplo. Joia. Aí a gente vem em. Arquivo. Exportar como. GIF. GIF. Tem outras opções. Até daria para a gente usar. Mas a gente vai usar o GIF que é mais fácil. Ele vai mudar uma mensagem. Que ele vai mudar um pouquinho a escala e a qualidade. Ok. Não tem problema. E aí vai demorar. Vai aparecer essa tela. Essa tela é importante para a gente. Para a gente decidir. Por exemplo. Se. Vai inverter. Então ele vai e volta. Ele vai do frame 1 ao 10. E depois começa de novo. Ou se não. Demorou um pouquinho para renderizar. Merangue. Ele repete os frames. E aqui a gente decidir a velocidade. Coloquei 56%. Estava em 100%. Vamos ver como fica. Vai ficar meio travadinho. Se colocar muito para frente. 239. Aumentei 239. Ficou muito rápido. A lógica é a mesma do stop motion. Tá galera. Salvei. Tá na minha pasta de downloads. E olha só. Vou abrir aqui o vídeo. Chama novo projeto 1. Importar. Novo projeto 1.gif. Ele vai carregar. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Vou colocar ele aqui. Vou decidir se o tamanho dele está bom. Se eu perder aqui. Eu posso deixar aqui. Mais devagar. Mais rápido também. Ele está aqui no gif. Posso copiar. E colar ele. E assim que é a lógica. Da animação do topo. Beleza? E assim que é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.